Sabe que estava eu aqui com uma dúvida pensando o que é melhor, doce de amendoim, paçoquinha ou brigadeiro? É claro, todos os dois são bacanas. Eu tenho a minha preferência, claro, adoro um doce de amendoim e uma paçoquinha. Mas eu sei que a vida é feita de escolhas, sabia disso? E nem sempre é fácil escolher. Às vezes a escolha traz um gosto doce, como o doce de paçoquinha. Às vezes a escolha traz um gosto amargo, mas o importante é ter a consciência da escolha. Escolher algo é abrir mão de outra coisa. Sabia que a gente deve sempre escolher a palavra de Deus? Porque ela é mais ou menos como a escolha, ela é doce, traz ao paladar saber da presença, saber da garantia, saber que Jesus cuida da gente. Mas ela também é amarga. Quando pede de nós, quando exige de nós, quando quer que também a gente escolha, saiba escolher. Escolher é importante, é decisivo e faz-se necessário. Você que está aí, o que você tem escolhido? Já escolheu hoje seguir a palavra de Deus? Já escolheu viver a palavra de Deus? Já escolheu procurar a igreja? E você que é jovem, que é cerceado de muitas dúvidas? Eu convido você, venha escolher a palavra de Deus, que é doce, suave e traz paz ao coração. Boa escolha para você! Deus te abençoe! Boa escolha! 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 Obrigado.